Fala galera, bom dia, estamos de volta com as gravações Depois de um tempinho aí, fiquei acho que uma semana sem gravar nada Hoje vamos fazer conteúdo novo pro canal E vou fazer um vlog rapidinho aí, indo pro trabalho Semana bastante projeto legal aí, bastante coisa acontecendo Pra entrar na frente do cara que tem que acelerar, né? E vamos nessa Tô saindo um pouco atrasado do serviço aqui hoje Na verdade eu saí meio atrasado porque eu tava ajustando a GoPro Caminhãozão de combustível, ó três eixos atrás Difícil ver um caminhão com cavalo de três eixos Nesses últimos dias tem chovido bastante aqui Mas fica naquele negócio de chove no molho, né? Chove demais Aí tem hora que faz muito sol, faz calor demais Na hora que a chuva só atrapalha E por aí vai né, tipo de bauru E ontem eu fui no mecânico Queria fazer um orçamento lá pra arrumar o carro Dura aí que se eu fosse fazer tudo que eu quero fazer Vai ficar caro pra cacete Queria tentar Já montar o cabeçote, o comando, a polia, tudo isso Só que eu vou ter que mexer na Na caixa de direção, no câmbio Olha o Zé Ruela lá cortando pela direita Então quando eu vou ter que mexer em bastante coisa Vai acabar ficando meio salgado demais Se tudo desse certo eu queria ainda colocar Nem que fosse uma injeção monopronto aqui Porque esse carburador tá uma merda Quem tem ou teve carburador sabe a merda que é pra ficar regulando Ah, eu já tô cansado de regular carburador De ficar trocando, gastar dinheiro com isso Só dinheiro que vai só Então o negócio é fazer uma mudança aí definitiva Não tem nem nuvem direito, tá chovendo Trânsito louco Tá vindo chuva mesmo, hein Logo de manhã Vou deixar meu crachá separado aqui Porque eu sempre esqueço Vai ter que ficar voltando pra buscar, né É muito bacana Deixei pra sair meio tarde de casa e pega esse trânsito do caramba aqui Ai, que saco Esse limparador de parabrisa aqui não ajuda também Amara que não tenha acontecido nada ali na frente Vire e mexe essas lentidões que dão É por aí caminhão que entra na esquerda Onde não pode ali Até o impressionante que esses caras dos caminhões aqui Eles Bom, é quase certeza, né Que eles passam a rádio um pro outro Que tem dia que tem um monte de caminhão na esquerda Que atrapalhando todo mundo Aí você vai ver o trânsito dar uma merda Só que não tem nenhuma viatura na rodovia Nesse dia Aí todo mundo anda Tem dia que tá subindo, fluindo, bonitinho o trânsito Aí você vai ver que tem um monte de viatura parada Certamente eles avisam uns dos outros A gente deixa esse espaço aqui De um carro pro outro, né Na frente Pra ter uma Uma zona de frenagem maior A galera acha que você tá dando espaço Começa a entrar um monte de carro na frente Esse aqui hoje tá de boa de carro na direita Tem dia que tá lotado de carro na faixa onde anda caminhão As caras começam a migrar pra esquerda aqui Começa a travar o trânsito Mas subindo a 60 por hora 55 Mas que merda Hoje tem um monte de caminhão na direita Olha lá, falei, a viatura tá aí, ó Policinha aí, ó Quando tem viatura aqui, ó, o trânsito fica tudo certinho Caminhão na direita, carro na esquerda Ontem mesmo não tinha viatura O cara jogou com um caminhãozão baú enorme carregado pra esquerda Ele tava um... tinha uns três carros na minha frente Ele entrou lá depois do terceiro De longe eu joguei luz alta nele já Porque tava meio escuro ontem, tava bem nublado Ele já deu aquela bambiada já Fez que ia voltar pra direita, mas continuou na esquerda pra não dar mais pra voltar Aí o cara subiu essa subidona inteira A quarenta por hora Aí cheguei aqui em cima pra ver Não tinha viatura nenhuma Aí olhei no retrovisor e tinha uns par de caminhão na faixa da esquerda Devia ter aqueles radars inteligentes que dá multa Aquele negócio, né? Quando mexe no bolso a pessoa aprende, né? Porque, porra, é um saco Você tá querendo passar ali Você tem um carro pra ficar andando a quarenta por hora É complicado, né? E o cara do caminhão que tá cinco por hora mais rápido que o da frente Que a gente quer, porque quer passar, né? Não tá nem aí A moto tá falhando tudo o trânsito Rapaz Se continuar esse tempo assim vai chover, hein? Tá fechadão Bom, eu vou encerrar por aqui E a gente se vê no próximo vlog Belezeira Um abraço Falou Tá fechadão Obrigado por assistir.